Apesar de não haver medição científica, a organização da 12ª edição da Parada do Orgulho GLBT estima que cerca de 5 milhões de pessoas participam do evento em São Paulo. Este ano o tema é homofobia mata por um estado laico de fato. Porque eu sou gay, tenho o maior orgulho de ser e eu acho que essa festa é nossa. Foram registradas no começo da Parada ocorrências de desmaio e até a invasão da área reservada para atendimento médico e a imprensa. O serviço de emergência com 250 profissionais atendeu 35 pessoas até as 2 horas da tarde, por excesso de consumo de bebidas alcoólicas e queda de pressão. A polícia militar conta com reforço na segurança deste ano. São mil policiais distribuídos desde o MASP até a Praça Roosevelt. Ao todo, 22 trios elétricos animam o público. Entre os presentes estão políticos, comunidade gay, simpatizantes e curiosos. Nós chegamos aqui 10 horas da manhã, porque a gente é simpatizante, a gente ama isso. Eu vim na primeira quando eram 2 mil pessoas e a cada ano eu faço questão de vir.